Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes, se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. Uma triste notícia acaba de chegar no SBT, a atriz Maria Eugênia Rios infelizmente morreu aos 88 anos de idade, a morte dela foi anunciada por seu filho nas redes sociais, sem falar a causa da morte da atriz. Ela atuou em novelas que fizeram sucesso no México e aqui no Brasil transmitida pelo SBT, como Carinha de Anjo e Maria Mercedes. Nós lamentamos o falecimento da atriz Maria Eugênia Rios. Chega notícia sobre o estado de saúde do apresentador Silvio Santos, de 93 anos de idade. O jornal Globo informou que o veterano deu entrada no hospital Albert Einstein em São Paulo para tratar outro problema de saúde não revelado à imprensa. Até o momento, de acordo com a assessoria de imprensa do SBT, negou que Silvio Santos está internado e disse que ele apenas deu entrada na unidade hospitalar para realizar exames de rotina. Já fontes do famoso jornal O Globo voltaram a afirmar que o estado de saúde do comunicador vem preocupando os médicos. Vale lembrar que o SBT já mentiu sobre a saúde e a internação do apresentador. O hospital, até o fechamento desta nota, está proibido pela família de informar o estado de saúde de Silvio Santos. Nós desejamos melhoras para o apresentador Silvio Santos. Mais informações sobre o estado de saúde dele a qualquer momento no canal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.